Aula 1. Despertar a criatividade. Olá, Ana. Alguma vez se sentiu preocupada por não ser suficientemente criativa? Olá, John. Absolutamente. É uma preocupação comum, mas todos têm as suas próprias capacidades criativas únicas. É verdade, Ana. Por vezes só precisamos de explorar caminhos diferentes para libertar a nossa criatividade. Exatamente, John. Experimentar novos hobbies ou atividades pode inspirar-nos e ajudar-nos a descobrir o nosso lado criativo. Descobri que passear na natureza ou visitar galerias de arte podem estimular a minha imaginação. Isso é ótimo, John. A exposição a diferentes formas de arte e natureza pode definitivamente potenciar a criatividade. Também gosto de ler livros e ouvir música. Transportam-me para mundos diferentes e inspiram novas ideias. Isso é maravilhoso, John. A literatura e a música têm o poder de acender a nossa imaginação e alimentar a criatividade. Ouvi dizer que o brainstorming com outras pessoas também pode ser uma ótima maneira de gerar novas ideias. Sim, John. Colaborar com os outros permite-nos explorar diferentes perspetivas e expandir a nossa criatividade. Acho que é importante abraçar os erros e não ter medo de correr riscos quando exploramos a nossa criatividade. Absolutamente, John. Cometer erros faz parte do processo de aprendizagem e pode levar a avanços inovadores. Acho que manter um diário ou um caderno de desenho ajuda-me a captar os meus pensamentos e a libertar a minha criatividade. É uma ideia fantástica, John. Escrever ou desenhar regularmente pode ser uma saída terapêutica e expressiva. Também notei que reservar um tempo dedicado para atividades criativas pode fazer uma diferença significativa. Sim, John. Esculpir tempo nos nossos horários mostra que valorizamos a nossa criatividade e priorizamos o seu desenvolvimento. É importante lembrar que a criatividade vem de muitas formas e não existe uma abordagem única para todos. Absolutamente, John. Cada pessoa tem a sua própria expressão criativa única e é essencial abraçar isso. Obrigado por partilhar estas ideias, Ana. É reconfortante saber que a criatividade está ao alcance de todos. De boas-vindas, John. Vamos encorajar uns aos outros a explorar e nutrir as nossas capacidades criativas. Definitivamente, Ana. Vamos abraçar as nossas jornadas criativas e celebrar a alegria da auto-expressão. Juntos, podemos libertar a nossa criatividade e inspirar outros a fazerem o mesmo. Esse é o espírito, Ana. Vamos embarcar nesta aventura criativa com entusiasmo e mente aberta. Lição 2 Comemorando conquistas Olá, Ana. Ouvi dizer que tem notícias fantásticas. Parabéns. Isso é fantástico. Olá, John. Muito obrigado. Estou muito entusiasmado com isso. Posso imaginar, Ana. Alcançar algo significativo é sempre motivo de celebração. Absolutamente, John. É importante reconhecer e apreciar as nossas realizações. Então, diga-me, como posso ajudá-lo a celebrar este marco? Bem, estava a pensar em ter uma pequena reunião com amigos próximos. Gostava de aderir. Claro, Ana. Terei a honra de festejar contigo e com os teus amigos. Isso é maravilhoso, John. A sua presença tornará a ocasião ainda mais especial. Há algo específico que gostaria que eu trouxesse ou contribuísse para a celebração. HMM, talvez pudéssemos trazer uns petiscos ou bebidas. Isso seria muito útil. Considere-se feito, Ana. Vou trazer uns petiscos deliciosos e bebidas refrescantes para todos. Isso é perfeito, John. Obrigado por cuidar disso. É um prazer, Ana. Fico feliz em poder contribuir para tornar esta celebração memorável. Agradeço o seu apoio, John. Significa muito para mim. A qualquer hora, Ana. Apoiar-se mutuamente em momentos especiais é o que os amigos fazem. Absolutamente, John. Os amigos estão lá para elevar e partilhar as alegrias uns dos outros. Então, há mais alguma coisa em que precise de ajuda para a celebração? Acho que estamos tudo pronto, John. A sua disponibilidade para ajudar é mais do que suficiente. É bom ouvir, Ana. Mal posso esperar para celebrar a sua conquista e ter um tempo maravilhoso. Da mesma forma, John. Vai ser uma noite memorável e estou grato por tê-lo lá. Obrigado por me convidar, Ana. Vamos fazer com que esta celebração seja inesquecível. Definitivamente, John. Juntos, vamos brindar ao sucesso e criar belas memórias. Esse é o espírito, Ana. Aqui está a sua conquista e muito mais por vir. Aula 3, viagem de aventuras. Olá, Ana. Estou tão animada. É a primeira vez que vou a este destino. Olá, John. Parece fantástico. Explorar novos locais é sempre uma aventura. Absolutamente, Ana. Mal posso esperar para mergulhar na cultura e experimentar algo novo. Preparou todos os documentos necessários e elementos essenciais de viagem? Sim, Ana. Tenho o meu passaporte, bilhetes e um itinerário detalhado pronto. Isso é ótimo, John. É importante estar organizado e preparado para uma viagem tranquila. Também fiz uma lista de coisas para embalar, por isso não me esqueço de nada importante. Excelente, John. A embalagem eficiente garante que tem tudo o que precisa, sem qualquer excesso de bagagem. Pesquisei os costumes e tradições locais para ser respeitoso e evitar mal-entendidos culturais. Isso é louvável, John. Ser culturalmente sensível melhora a sua experiência de viagem e promove interações positivas. Também reservei acomodações com antecedência para garantir um lugar confortável para ficar. Sabe a decisão, John. Planear com antecedência poupa o de aborrecimento de última hora e garante uma estadia agradável. Também estou entusiasmada em experimentar a gastronomia local e deliciar-me com os sabores da região. Essa é uma das melhores partes, John. Explorar a comida local é uma festa tanto para o paladar como para a alma. Arrumei uma câmera para captar as belas paisagens e momentos memoráveis. Maravilhoso, John. As fotografias servem como lembranças duradouras da sua viagem e permitem-lhe partilhar as suas experiências. Fiz uma lista de atrasos imperdíveis e pontos de referência para aproveitar ao máximo o meu tempo lá. Isso é fantástico, John. Ajuda-o a priorizar os seus passeios turísticos e a aproveitar ao máximo a sua exploração. Também baixei uma aplicação de idiomas para aprender algumas frases básicas na língua local. É uma jogada inteligente, John. Aprender algumas frases mostra respeito e pode ajudá-lo a navegar com mais eficácia. Estou aberto a aventuras espontâneas e a descobrir joias escondidas fora do caminho batido. Esse é o espírito, John. Abraçar a espontaneidade permite encontros inesperados e experiências inesquecíveis. Também informei a minha família e amigos sobre os meus planos de viagem e partilhei o meu entusiasmo com eles. Estou pronto para embarcar nesta aventura e criar memórias que durarão a vida toda. Abraço cada momento, John. A sua primeira experiência será repleta de maravilhas e descobertas. Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio e encorajamento. Vou certificar-me de partilhar as minhas histórias contigo. Estou ansioso para ouvir tudo sobre isso, John. Viagens seguras e tenha o melhor momento da sua vida. Obrigado, Ana. Vou certificar-me de aproveitar ao máximo esta incrível viagem. Lição 4. Explorando a comunidade de corrida. Olá, Ana. Estive a pensar em correr. Talvez devêssemos pedir recomendações a corredores experientes. Olá, John. É uma ótima ideia. Obter conselhos de corredores experientes pode ajudar-nos a começar com o pé direito. Ouvi dizer que existem clubes de corrida locais que organizam corridas em grupo. Podíamos juntar-nos a eles. Absolutamente, John. Correr em grupo pode proporcionar motivação e senso de comunidade. Podemos também contactar amigos que são corredores e pedir as suas rotas e dicas favoritas. Bom ponto, John. Recomendações pessoais de amigos podem levar-nos a joias escondidas e trilhos cénicos. Tenho pesquisado ténis de corrida online, mas seria útil experimentá-los e obter conselhos de especialistas. Isso é verdade, John. Visitar uma loja de corrida especializada pode garantir que encontramos o calçado certo para as nossas necessidades. Deveríamos também analisar os eventos locais de corrida. Participar em corridas pode ser uma ótima maneira de nos desafiarmos. Definitivamente, John. As corridas fornecem um objetivo para o qual trabalhar e uma oportunidade de se conectar com outros corredores. Ouvi dizer que alguns corredores usam dispositivos vestíveis para acompanhar o seu progresso. Deveríamos explorar isso também. É uma boa ideia, John. Os dispositivos de rastreamento podem ajudar-nos a monitorizar o nosso desempenho e a definir metas alcançáveis. Poderíamos também verificar se existem workshops de corrida ou programas de formação disponíveis na nossa área. Ótima sugestão, John. Participar de workshops ou participar de programas de formação pode melhorar a nossa técnica e conhecimento de corrida. Penso que seria benéfico aprender sobre exercícios adequados de aquecimento e alongamento para prevenir lesões. Absolutamente, John. Priorizar as rotinas de aquecimento e alongamento pode ajudar-nos a manter-nos livres de lesões e a melhorar o nosso desempenho. Devemos também considerar a importância da nutrição e hidratação para um ótimo desempenho. Tens razão, John. Alimentar os nossos corpos adequadamente apoiará os nossos esforços de corrida e bem-estar geral. Estou animado para explorar diferentes rotas de corrida e descobrir novas partes da nossa cidade. Eu também, John. Correr permite-nos apreciar a beleza do nosso entorno e manter-nos ativos. Vamos fazer um plano para chegar a corredores experientes e reunir as suas ideias e recomendações. Parece um plano, John. A sua experiência será inestimável à medida que embarcarmos nesta viagem de corrida. Estou grato por ter um companheiro de corrida como tu, Ana. Vamos apoiar e motivar uns aos outros ao longo do caminho. Da mesma forma, John. Juntos, faremos da corrida uma parte divertida e gratificante das nossas vidas. Vamos atar os nossos sapatos e ir para a calçada, Ana. Estou animado para ver aonde esta aventura de corrida nos leva. Aula 5. Estratégias de auto-aperfeiçoamento. Olá, Ana. Tenho refletido sobre formas de melhorar. São excelentes sugestões que me deu. Olá, John. Fico feliz que os tenha achado úteis. O auto-aperfeiçoamento é uma jornada em que todos podemos embarcar. Penso que estabelecer objetivos específicos seria um bom ponto de partida. Dá-me algo em que trabalhar. Absolutamente, John. Estabelecer metas claras ajuda-nos a manter-nos focados e motivados. Também quer desenvolver melhores competências de gestão do tempo. Alguma dica sobre isso? Priorizar tarefas e criar um calendário pode ajudá-lo a gerir o seu tempo de forma eficaz, John. É uma ótima ideia. Vou fazer uma lista de tarefas e alocar tempo para cada tarefa. Outra estratégia é minimizar as distrações. Encontre um espaço tranquilo e dedicado para um trabalho focado. Concordo. Remover distrações, como desligar as notificações, pode aumentar muito a produtividade. Também é importante fazer pausas e recarregar as energias. O descanso e a prática do autocuidado contribuem para o bem-estar geral. Vou certificar-me de agendar pausas regulares para evitar o burnout. Além disso, a aprendizagem contínua é valiosa para o crescimento pessoal. Considere retomar um novo hobby ou inscrever-se em cursos online. Aprender algo novo soa excitante. Vou explorar diferentes opções e encontrar algo que me interessa. Outro aspecto do auto-aprofessuamento é o desenvolvimento de boas capacidades de comunicação. Escuta ativa e expressão eficaz são essenciais. Isso é verdade. Vou fazer um esforço para ouvir atentamente e expressar os meus pensamentos com clareza. Construir hábitos saudáveis, como exercícios regulares e nutrição adequada, também pode contribuir para o auto-aprofessuamento. Vou incorporar a atividade física e fazer escolhas alimentares mais saudáveis para aumentar o meu bem-estar. Lembra-te de celebrar as tuas conquistas ao longo do caminho, John. Reconhecer o progresso é importante para a motivação. Absolutamente, Ana. Vou ter tempo para apreciar os meus marcos e recompensar-me pelo esforço. Por último, rodei-se de pessoas positivas e solidárias. Podem inspirar e encorajar a sua jornada de auto-aprofessuamento. Tenho a sorte de te ter como amiga solidária, Ana. O vosso encorajamento significa muito para mim. Da mesma forma, John. Continuaremos a apoiar uns aos outros enquanto nos esforçamos para o auto-aprofessuamento. Obrigado, Ana. A sua orientação e estas estratégias vão ajudar-me a ser a melhor versão de mim mesmo. De boas-vindas, John. Abraça esta jornada de auto-aprofessuamento com entusiasmo e determinação. Vou, Ana. Estou animado para ver as mudanças positivas que temos pela frente. Lição 6 Aventuras de viagem a solo Olá, Ana. Estou a planear uma viagem a solo, mas estou um pouco nervosa. Olá, John. Não te preocupes. Viajar sozinho pode ser realmente libertador e gratificante. Preocupa-me a segurança. Alguma dica sobre como ficar segura enquanto viaja sozinho? Investigar o seu destino e estar a par do seu entorno é crucial, John. Isso faz sentido. Vou reunir informações sobre os costumes locais e potenciais preocupações com a segurança. Também é uma boa ideia partilhar o seu itinerário com alguém em quem confia e ficar ligado a essa pessoa durante a sua viagem. Vou definitivamente manter os meus entes queridos informados sobre os meus planos e verificar-me com eles regularmente. Viagens individuais proporcionam uma oportunidade de autodescoberta. Terá a liberdade de explorar e tomar as suas próprias decisões. Isso soa excitante. Estou ansioso para descobrir novos lugares e experimentar diferentes culturas. É também uma oportunidade de sair da sua zona de conforto e abraçar novas experiências. Concordo. Experimentar a cozinha local e envolver-se com os locais irá melhorar a minha experiência de viagem. Não te esqueças de documentar a tua viagem, John. Captar memórias através da fotografia ou do registro no diário. Vou ter a certeza de captar os destaques da minha viagem e criar memórias duradouras. Viajar sozinho também pode ensinar-lhe autossuficiência e habilidades de resolução de problemas. Vai tornar-se mais independente e adaptável. Isso é um aspecto valioso das viagens a solo. Vou aprender a enfrentar desafios e a confiar nas minhas próprias capacidades. Aproveite a oportunidade de conhecer outros viajantes ao longo do caminho. Conectar-se com pessoas que pensam da mesma forma pode enriquecer a sua viagem. Fazer novos amigos enquanto viaja parece maravilhoso. Estarei aberto a formar ligações significativas. Lembre-se de ter tempo para autorreflexão durante as suas aventuras solo. Pode ser uma experiência transformadora. Vou certificar-me de encontrar momentos de solidão e refletir sobre as minhas experiências e crescimento pessoal. Viajar sozinho permite criar o seu próprio itinerário e priorizar atividades que realmente lhe interessam. Abraça o desconhecido e esteja aberto a aventuras inesperadas, John. Algumas das melhores experiências acontecem espontaneamente. Vou manter a mente aberta e aproveitar as oportunidades que surgirem no meu caminho. Estou pronto para aventuras inesquecíveis. Viajar a solo é uma viagem de autodescoberta e empoderamento. Abraça-a com confiança e entusiasmo. Obrigado, Ana. As vossas ideias e encorajamento aliviaram as minhas preocupações. Estou entusiasmado por embarcar nesta aventura de viagem a solo. Lição 7. Planeamento de rotinas de fitness. Olá, Ana. Tenho tentado estabelecer uma rotina de fitness. Alguma dica sobre como começar? Olá, John. Começar devagar e aumentar gradualmente a intensidade ao longo da semana é uma boa abordagem. Então, devo começar com exercícios leves e depois progredir para exercícios mais desafiadores. Sim, está certo. É importante ouvir o seu corpo e evitar o excesso de esforços. Entendi. Vou incorporar estes exercícios na minha rotina e aumentar gradualmente a dificuldade. Incluir uma mistura de cardio, treino de força e exercícios de flexibilidade proporcionará um treino completo. Vou certificar-me de incluir uma variedade de exercícios para atingir diferentes grupos musculares e melhorar a minha aptidão geral. Lembre-se de aquecer antes de cada sessão de treino e arrefecer depois para evitar lesões. Os exercícios de aquecimento e arrefecimento são essenciais. Vou incluir alongamento e cardio leve na minha rotina. Definir metas específicas pode ajudar a mantê-lo motivado e focado. Dá-lhe algo para trabalhar. Concordo. Vou estabelecer objetivos alcançáveis, como aumentar o número de repetições ou melhorar a minha resistência. A coerência é fundamental. Tente estabelecer um horário regular para os seus treinos e cumpri-lo. Vou criar um plano semanal e alocar horários específicos para os meus treinos para garantir a consistência. Não se esqueça de ouvir o seu corpo. Os dias de descanso são importantes para a recuperação muscular e para prevenir o burnout. O repouso é crucial. Vou certificar-me de incluir dias de descanso na minha agenda para permitir que o meu corpo se recupere. Também pode ser útil encontrar um companheiro de treino ou participar de uma aula de fitness para aumentar a motivação e responsabilidade. Trabalhar com um parceiro parece uma boa ideia. Vou explorar opções para encontrar um companheiro de treino ou participar de uma aula. Lembre-se de manter-se hidratado durante os treinos e abastecer o seu corpo com alimentos nutritivos para um desempenho ideal. Hidratação e nutrição adequada são importantes. Vou certificar-me de beber bastante água e comer refeições equilibradas. Por último, não seja demasiado duro consigo mesmo. Celebre o seu progresso e aproveite a viagem para um estilo de vida mais saudável. Isso é um grande lembrete, Ana. Vou focar-me no progresso e não na perfeição e celebrar as minhas conquistas ao longo do caminho. Esse é o espírito, John. Mantenha-se empenhado e verá mudanças positivas na sua aptidão e bem-estar geral. Obrigado, Ana. A sua orientação e estas dicas de fitness deram uma motivação para iniciar a minha rotina de fitness. Aula 8. Intercâmbio cultural. Olá, Ana. Prazer em conhecer-te também. De onde é? Olá, John. Sou da Alemanha. E tu? Sou dos Estados Unidos. É ótimo conhecer alguém de outro país. Concordo. É sempre fascinante aprender sobre diferentes culturas. O que me pode dizer sobre o seu país? Os Estados Unidos são um país diversificado com pessoas de todo o mundo. É conhecida pelo seu caldeirão cultural. Isso é interessante. Quais são alguns pontos de referência ou atrações populares nos Estados Unidos? Bem, existem marcos icónicos como a Estátua da Liberdade em Nova Iorque e o Grande Cânion no Arizona. A Estátua da Liberdade deve ser uma visão impressionante. Já vi fotos dele, mas adoraria visitá-lo um dia. Definitivamente vale a pena uma visita. A Alemanha é conhecida pela sua rica história e bela arquitetura, certo? Sim, a Alemanha tem uma longa história e há muitos castelos deslumbrantes e locais históricos para explorar. Sempre fiquei intrigado com a cozinha alemã. Existem pratos tradicionais que recomendaria. A Alemanha é famosa por salsichas como Bratwurst e Schnitzel, que é uma costeleta de carne empanada. Somos deliciosos. Vou certificar-me de experimentá-los quando visitar a Alemanha. Por falar em comida, quais são alguns pratos americanos populares que devo experimentar? Bem, hambúrgueres, cachorro-quentes e torta de maçã são comidas americanas clássicas que não deve perder. Ouvi falar disso. São bastante populares em todo o mundo. Vou fazer uma nota para experimentá-los. A Alemanha também é conhecida pela sua cerveja. Existe uma cultura de cerveja no seu país? Absolutamente. A Alemanha é famosa pelos seus festivais de cerveja, como o Oktoberfest, onde as pessoas se reúnem para celebrar e desfrutar de diferentes tipos de cerveja. Isso soa como muito divertido. Vou ter isso em mente quando visitar a Alemanha. Fico feliz em ouvir isso. Estou curioso que línguas falam nos Estados Unidos. O inglês é a principal língua falada nos Estados Unidos, mas também há muitas pessoas que falam espanhol e outras línguas. Isso é semelhante à Alemanha. O alemão é a língua principal, mas muitas pessoas também falam inglês. É ótimo pudermos comunicar em inglês. A aprendizagem de línguas abre tantas oportunidades de intercâmbio cultural. Não podia estar mais de acordo. Aprender sobre diferentes culturas e línguas alarga os nossos horizontes e ajuda-nos a contactar com pessoas de todo o mundo. Absolutamente. Foi um prazer falar consigo, Ana. Aprendi muito sobre a Alemanha. Lição 9. Preocupações com a carga de trabalho. Olá, Ana. Ultimamente tenho estado a sentir-me um pouco sobrecarregado. Estou preocupado com o aumento da carga de trabalho. Olá, John. Compreendo perfeitamente. Pode ser desafiador quando a carga de trabalho fica mais pesada. Há alguma coisa específica que lhe esteja a causar preocupação? Bem, temos um prazo apertado a chegar e não tenho a certeza se conseguirei terminar tudo a tempo. Posso relacionar-me. Os prazos podem ser stressantes. Falou com o seu supervisor sobre as suas preocupações. Ainda não, mas acho que talvez seja uma boa ideia discutir o assunto com eles. Quero ter a certeza de gerir o meu tempo de forma eficaz. É uma abordagem sábia. Uma gestão eficaz do tempo pode ajudar a aliviar parte da pressão. Tem alguma estratégia em mente? Estou a pensar em priorizar tarefas e dividi-las em passos mais pequenos e geríveis. Isso pode tornar a carga de trabalho mais gerenciável. É uma ótima estratégia. A divisão das tarefas em passos mais pequenos pode fazer com que se sintam menos sobrecarregáveis. É importante manter-se organizado também. Sim, manter-se organizado é fundamental. Estou a pensar usar uma aplicação de gestão de tarefas ou uma lista de tarefas para manter o registro de tudo. É uma boa ideia. A tecnologia pode ser uma ferramenta útil para manter o controle de tarefas e prazos. Também pode ajudar com a colaboração. A colaboração é realmente importante. Por vezes, trabalhar em equipa pode aliviar a carga de trabalho e trazer novas perspectivas. Absolutamente. Não hesite em contactar os seus colegas para apoio ou delegar tarefas, se possível. Vou ter isso em mente. É importante lembrar que pedir ajuda não significa que somos incapazes. Significa que somos engenhosos. É uma boa mentalidade de se ter, John. Todos precisamos de apoio por vezes e procurar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Obrigado, Ana. As suas palavras são encorajadoras. É bom saber que não estou sozinho a enfrentar estes desafios. De boas-vindas, John. Estamos todos juntos nisto. É natural sentir-se sobrecarregado, mas lembre-se de cuidar de si também. Tens razão. O autocuidado é essencial, principalmente em horários de maior movimento. Vou ter a certeza de ter algum tempo para relaxar e recarregar as energias. Isso é maravilhoso. Fazer pausas e participar de atividades de que gosta pode ajudar a manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. Absolutamente. Equilibrar o trabalho e a vida pessoal é crucial para o bem-estar geral e a produtividade. Obrigado pelo lembrete. De boas-vindas, John. Lembrem-se, não há problema em dar um passo de cada vez. Vais passar por este período desafiador. Agradeço o seu apoio, Ana. É reconfortante ter alguém com quem falar e partilhar conselhos. Fico feliz por poder estar aqui para ti, John. Somos uma equipa e podemos apoiar-nos mutuamente em quaisquer desafios relacionados com o trabalho. Obrigado, Ana. As suas palavras significam muito. Vamos manter-se positivos e enfrentar esta carga de trabalho juntos. Olá, Ana. Sabem que quarto vai ficar? Olá, John. Sim, vou ficar no quarto 205. E tu? Oh, isso é ótimo. Estou no quarto 207, ao fundo do corredor de ti. Isso é conveniente. Somos praticamente vizinhos. Já se instalou no seu quarto. Sim, desempacotei e organizei os meus pertences. É bom ter tudo no seu lugar. É uma sensação boa. Ainda estou no processo de desempacotar. Leve algum tempo para acertar tudo. Leve o seu tempo. É importante fazer com que o seu quarto se sinta confortável e como uma casa longe de casa. Quero criar um espaço acolhedor e convidativo onde possa relaxar e recarregar as energias. É uma boa mentalidade. É importante ter um retiro tranquilo após um longo dia de atividades. Por falar em atividades, já verificou o calendário da conferência? Sim, eu tenho. Existem alguns workshops e apresentações interessantes alinhados. Estou ansioso para os assistir. O mesmo aqui. Estou particularmente entusiasmado com o orador principal de amanhã. São conhecidos pelas suas conversas inspiradoras. Isso sou intrigante. Vou certificar-me de marcar no meu calendário para não perder. Boa ideia. É sempre útil ter uma programação à mão para se manter organizado e aproveitar ao máximo a conferência. Absolutamente. Percebi também que haverá sessões de networking. É uma ótima oportunidade para se conectar com outros profissionais. Concordo. O networking é importante em qualquer indústria. Permite-nos fazer novas ligações e aprender com as experiências dos outros. Definitivamente. Espero encontrar pessoas com interesses semelhantes e trocar ideias e ideias. É um golo fantástico. Colaborar e aprender com os outros pode alargar as nossas perspetivas e desencadear novas ideias. Não podia estar mais de acordo. Conferências como estas são valiosas para o crescimento e desenvolvimento profissional. Certamente que sim. É emocionante estar rodeado por pessoas com ideias semelhantes que são apaixonadas pelo nosso campo. É um golo fantástico. É um ótimo ambiente para aprender e promover ligações significativas. Sou grato por fazer parte disso. Lição 11. Exercícios divertidos em sala de aula. Olá, Ana. Ouvi dizer que está a fazer uma aula de fitness. Isso é ótimo. Que tipo de exercícios fazem na aula? Olá, John. Sim, é uma aula de cardioinérgica. Fazemos uma variedade de exercícios como jumping jacks, joelhos altos e burpís. Uau, soa intenso. Achei desafiador. Pode ser desafiante, mas também é muito divertido. O instrutor mantém-nos motivados e a música é otimista. Isso soa como uma ótima combinação. A música pode realmente melhorar a experiência de treino. Absolutamente. Ajuda a manter a energia elevada e torna os exercícios mais agradáveis. Concordo. Quando se diverte, já não parece um treino. Exatamente. É uma ótima maneira de se manter ativo e fazer o seu coração polar. Existem exercícios específicos que acha particularmente eficazes ou agradáveis. Gosto muito da parte de treino em circuito da aula. Rotacionamos em diferentes estações de exercício, visando diferentes grupos musculares. Isso soa como um treino completo. É importante trabalhar em diferentes áreas do corpo para a aptidão geral. Definitivamente. Ajuda a melhorar a força, resistência e flexibilidade. Tem alguma dica para alguém que é novo nas aulas de fitness e quer experimentar? Claro. Comece com uma aula que corresponde ao seu nível de condicionamento físico. Não tenha medo de modificar exercícios se necessário e ouça o seu corpo. Isso é um bom conselho. É importante ouvir os limites do seu corpo e progredir ao seu próprio ritmo. Absolutamente. E lembre-se de manter-se hidratado e aquecer antes da aula para evitar lesões. Hidratação e aquecimento são fundamentais. A segurança deve ser sempre uma prioridade durante qualquer atividade física. Definitivamente. É melhor ir devagar e aumentar gradualmente do que empurrar com muita força e arriscar ferimentos. Sim, quando gosta dos exercícios, é mais fácil manter-se motivado e torná-lo uma parte regular da sua rotina. Isso é verdade. Torna-se um hábito e não uma tarefa. Exatamente. Por isso, se estiverem interessados, posso convidar-vos a juntarem-se a mim na próxima aula. É sempre mais divertido com um amigo de treino. Obrigado pelo convite, Ana. Vou definitivamente considerar isso. Ter um companheiro de treino pode fornecer motivação extra. De boas-vindas, John. Apenas deixe-me saber quando estiver pronto. Podemos apoiar-nos e encorajar-nos mutuamente ao longo do caminho. Isso soa muito bem, Ana. É maravilhoso ter uma comunidade solidária em empreendimentos de fitness. Absolutamente, John. Vamos continuar a manter-nos ativos, a divertir-nos e a priorizar o nosso bem-estar. Não podia estar mais de acordo, Ana. Um estilo de vida saudável e ativo. Lição 12. O poder da música. Olá, Ana. Recentemente comecei a ouvir música enquanto trabalhava. Tem sido bastante impressionante. Ajuda-o a sentir-se mais energizado também. Olá, John. Absolutamente. A música tem uma maneira de elevar o meu humor e dar-me uma explosão de energia. É incrível como pode influenciar as nossas emoções. Concordo. Certas canções têm o poder de nos motivar e inspirar, especialmente quando precisamos desse empurrão extra. Definitivamente. É como um impulso musical que me ajuda a manter o foco e a dedicar-me a tudo o que estou a fazer. É ótimo ouvir isso. Que géneros ou artistas costumam ouvir para esse efeito energizante? Gosto de música pop e dança animada. Os ritmos cativantes e as melodias animadas levam-me mesmo à zona. Percebo porquê. Estes géneros têm frequentemente um ritmo rápido que pode naturalmente aumentar a nossa frequência cardíaca e criar uma sensação de excitação. Exatamente. É como uma adrenalina musical que me faz continuar, quer esteja a fazer exercício ou a trabalhar num projeto. Já alguma vez experimentou ouvir música calmante ou instrumental? Algumas pessoas acham que isso as ajuda a concentrar-se e relaxar. Sim, eu tenho. Há momentos em que mudo para faixas instrumentais ou ambientes, especialmente quando preciso me concentrar profundamente ou descontrair. Isso é interessante. Mostra que a música pode ter efeitos diferentes sobre nós, dependendo da situação e das nossas preferências pessoais. A música é uma ferramenta poderosa que pode potenciar as nossas experiências e trazer várias emoções. Concordo plenamente. É fascinante como algo tão simples como as vibrações sonoras pode ter um impacto tão profundo no nosso bem-estar. Verdadeiramente, é. É por isso que a música tem sido parte integrante das culturas e sociedades ao longo da história. Temos a sorte de ter acesso a uma vasta gama de géneros musicais e estilos de todo o mundo. Definitivamente. Permite-nos explorar diferentes culturas, expandir os nossos horizontes musicais e encontrar o que nos ressoa pessoalmente. A música é realmente uma linguagem universal que transcende fronteiras e conecta pessoas de todas as esferas da vida. Absolutamente. Tem o poder de nos unir e evocar emoções partilhadas, independentemente das nossas origens ou das nossas línguas nativas. É incrível como a música pode criar um sentido de unidade e compreensão entre diversos grupos de pessoas. Sim, é uma bela forma de expressão que pode colmatar lacunas e fomentar um sentimento de pertença. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar a abraçar o poder da música e deixá-la enriquecer as nossas vidas. Lição 13. Explorando artistas musicais Olá, Ana. Ouvi falar deste talentoso músico chamado Bryden. Ouviste falar dele. Que outras opções temos para descobrir novos artistas? Olá, John. Sim, Bryden é realmente um artista talentoso. Existem muitas outras opções para explorar novos músicos. Já experimentou plataformas de streaming de música como o Spotify ou o Apple Music? Sim, às vezes uso o Spotify, mas sinto que estou sempre a ouvir os mesmos artistas. Como posso descobrir novos? No Spotify, pode explorar playlists com curadoria, como Descover Weekly ou Reliaz Radar, que recomendam músicas e artistas com base nos seus hábitos de audição. Isso soa interessante. É como ter um guia de música personalizado que me apresenta novos sons. Exatamente. É uma ótima maneira de alargar os seus horizontes musicais e descobrir artistas que talvez não tivesse se deparado de outra forma. Existem outras plataformas ou métodos para encontrar novos músicos que recomendaria. Outra opção é seguir blogs de música ou sites especializados em mostrar artistas emergentes. Muitas vezes fornecem recomendações e revisões. É uma boa ideia. Seria útil ter especialistas na curadoria de uma seleção de músicos novos e promissores. Absolutamente. Os blogs e sites de música podem ser um tesouro de novos talentos à espera de serem descobertos. Tem algum blog ou website de música favorito que segue para recomendações de novos artistas? Gostava de navegar no Pitchfork, Stereogum e Bandcamp. Abranja uma ampla gama de géneros e apresentam artistas consagrados e emergentes. Obrigado por partilhar essas recomendações. Vou dar uma olhada e ver se encontro algum novo favorito. De boas-vindas, John. Espero que descubram alguns artistas incríveis que ressoam com o seu gosto musical. Para além das plataformas de streaming e dos blogs de música, existem outras formas de encontrar novos músicos. Sim, assistir a eventos de música ao vivo, como concertos, noites de microfone aberto ou festivais de música locais, pode ser uma maneira fantástica de descobrir artistas talentosos na sua área. Isso é uma ótima sugestão. As performances ao vivo oferecem muitas vezes uma experiência única e íntima que nos permite conectarmos com a música a um nível mais profundo. Absolutamente. Há algo mágico em testemunhar o talento cru e a paixão dos músicos a atuar ao vivo. Vou ficar de olho nos próximos eventos e apoiar os artistas locais assistindo aos seus espetáculos. Isso é maravilhoso, John. Apoiar os músicos locais não só os ajuda a prosperar, mas também nos expõe a uma gama diversificada de sons e estilos. Estou entusiasmado por embarcar nesta viagem de exploração musical e descobrir novos artistas que me inspiram e cativam. Fico feliz em ouvir isso, John. A música tem uma maneira de tocar as nossas almas e trazer alegria às nossas vidas. Na verdade, Ana. Vamos continuar a abraçar a beleza da música e deixá-la ser uma fonte constante de inspiração e descoberta. Lição 14. Dicas para reservar alojamento. Olá, Ana. Encontrei algumas dicas úteis sobre como reservar alojamento. Que outras coisas devo considerar para além do preço? Olá, John. Para além do preço, é importante considerar a localização e a proximidade dos locais que pretende visitar. Isso faz sentido. Seria conveniente ficar em algum lugar que seja facilmente acessível às atrações ou áreas que quero explorar? Absolutamente. Além disso, consulte as avaliações e classificações do alojamento para ter uma ideia das experiências dos hóspedes anteriores. Bom ponto. Ler comentários pode-me dar uma visão sobre a qualidade do serviço, limpeza e satisfação geral dos hóspedes. Outro fator a considerar são as comodidades fornecidas. Existem instalações como Wi-Fi, estacionamento ou um ginásio que são importantes para si. Sim, essas comodidades podem aumentar o conforto geral e a conveniência desta dia. Vou certificar-me de verificar o que está incluído. Além disso, preste atenção à política de cancelamento caso os seus planos mudem. É bom ter flexibilidade, se necessário. Isso é um grande lembrete. Não gostaria de ser pego numa situação em que não possa cancelar ou modificar a minha reserva. É sempre melhor estar preparado e ter opções, principalmente quando se trata de alojamento durante as suas viagens. Há alguma consideração de segurança que devo ter em mente ao reservar um alojamento? Sim, a segurança é crucial. Procure acomodações com boas medidas de segurança, como CCTV, entradas seguras ou receção 24 horas. Isso é definitivamente importante, especialmente quando se viaja para lugares desconhecidos. Vou priorizar a segurança na minha pesquisa. Por último, compare preços e ofertas em diferentes plataformas ou sites para garantir que está a obter o melhor valor para o seu dinheiro. Comparar preços parece uma abordagem sensata. É sempre bom explorar diferentes opções antes de tomar uma decisão. Reservar alojamento requer uma consideração cuidadosa para garantir uma estadia confortável e agradável. Obrigado, Ana. Estas dicas vão definitivamente ajudar-me a tomar decisões informadas ao reservar alojamento para a minha próxima viagem. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar-te. Espero que encontre o alojamento perfeito que satisfaça todas as suas necessidades. Agradeço a sua ajuda, Ana. Estou entusiasmado por aplicar estas dicas e ter uma experiência sem stress durante as minhas viagens. Tenho a certeza que terá uma viagem fantástica, John. Lembre-se de aproveitar a viagem e criar memórias duradouras ao longo do caminho. Vou, Ana. Obrigado pela sua orientação e votos de boa sorte. Um presente para uma aventura memorável. Saúde, John. Viagens seguras e tenham tempo incrível explorando novos lugares e experimentando diferentes culturas. Obrigado, Ana. Vou tirar o máximo proveito disso. Até a próxima. Lição 15. Escolhas alimentares convenientes. Olá, Ana. Acho que as fatias pré-cortadas seriam mais fáceis de comer. Vamos arranja-o. Olá, John. É uma ótima ideia. As fatias pré-cortadas poupam-nos o incómodo de cortar e tornam mais conveniente desfrutar da nossa refeição. Definitivamente. É especialmente útil quando estamos em movimento ou não temos muito tempo para nos preparar. A conveniência é a chave, especialmente nas nossas vidas ocupadas. Ter fatias pré-cortadas significa que podemos rapidamente dar uma mordida sem muito esforço. Além disso, também pode ser mais seguro. Cortar certos alimentos pode ser um desafio e aumentar o risco de acidentes. Com fatias pré-cortadas, minimizamos as hipóteses de precalços e potenciais ferimentos na cozinha. Que tipos de alimentos acha que seriam ideais para ter como fatias pré-cortadas? Frutas como melancia, ananás e manga são ótimas opções. São refrescantes, deliciosos e podem ser apreciados sem necessidade de corte. Isso soa realmente refrescante. Fatias de frutas pré-cortadas seriam perfeitas para um lanche rápido e saudável. Absolutamente. É uma maneira conveniente de incorporar mais frutas na nossa dieta e satisfazer os nossos desejos por doces. Existem outros tipos de alimentos que me vêm à mente, para além das frutas. Legumes como cenouras, pepinos e pimentões também podem ser facilmente pré-cortados em fatias. São ótimos acréscimos a saladas ou como lanches crocantes. Incluir fatias de vegetais pré-cortadas nas nossas refeições adiciona frescura e uma explosão de sabores. É um ganha-ganha. Além disso, fatias de pão pré-cortadas podem ser úteis para fazer sanduíche ou torrar para um café da manhã rápido. Isso é verdade. As fatias de pão pré-cortadas poupam-nos tempo e esforçam quando estamos com pressa, mas ainda queremos uma refeição satisfatória. Outra opção poderia ser fatias de queijo pré-cortadas. São perfeitos para sanduíche ou como cobertura para hambúrgueres e pizzas. As fatias de queijo pré-cortadas adicionam um elemento cremoso e saboroso aos nossos pratos. São definitivamente uma escolha conveniente. Absolutamente, John. Conveniência não significa comprometer o sabor e a qualidade. As fatias pré-cortadas ainda podem ser deliciosas e agradáveis. Não podia estar mais de acordo, Ana. Vamos abraçar a conveniência das fatias pré-cortadas e tornar as nossas refeições mais fáceis e agradáveis. Definitivamente, John. É tudo uma questão de encontrar maneiras de simplificar as nossas vidas sem sacrificar o prazer da boa comida. Obrigado por discutir isso comigo, Ana. Estou ansioso para incorporar mais fatias pré-cortadas nas minhas refeições. De boas-vindas, John. Foi um prazer discutir este tema convosco. Desfrute das suas refeições convenientes e deliciosas. Vou, Ana. Até à nossa próxima discussão. Tenha-se cuidado e tenha um dia maravilhoso. Olá, Ana. Quando chegarmos ao aeroporto, devemos dirigir-nos para a área de recolha de bagagens. É onde podemos recolher a nossa bagagem. Olá, John. Está correto. Depois de passarmos pela verificação de segurança, precisamos de andar em frente. A reclamação de bagagem estará à nossa esquerda. Entendi. Então, depois de passarmos a verificação de segurança, só precisamos de continuar em frente e procurar a reclamação de bagagem no lado esquerdo. Exatamente. É essencial seguir as indicações ou perguntar aos funcionários do aeroporto se não temos certeza sobre as instruções. Isso é um bom ponto. O aeroporto pode ser bastante grande e confuso, por isso é sempre útil procurar ajuda se necessário. Absolutamente. Estão lá para nos ajudar a navegar no aeroporto e garantir uma experiência de viagem tranquila. Assim que chegarmos à reclamação de bagagem, precisaremos localizar o número do nosso voo nos ecrãs de exibição. Indicará em que carrossel estarão as nossas malas. Certo. Os ecrãs mostrarão os números dos voos e os carrosséis correspondentes. Só temos de encontrar o número do nosso voo e ir ao carrossel designado. Depois de identificarmos o carrossel correto, podemos esperar lá até a nossa bagagem chegar. É importante ficar de olho nos nossos pertences. Sim, é crucial ficar atento e ter cuidado com as nossas malas. Não gostaríamos que fossem levados por engano por outra pessoa. Absolutamente. Assim que tivermos a nossa bagagem, podemos prosseguir para a saída e continuar a nossa viagem. Antes de sair da área de recolha de bagagem, é uma boa ideia verificar novamente os nossos pertences para garantir que não deixamos nada para trás. É um hábito inteligente a desenvolver. A dupla verificação pode salvar-nos do inconveniente de perder ou esquecer algo importante. Definitivamente. É melhor prevenir do que remediar. Dedicar alguns momentos a mais para garantir que tudo está em ordem pode dar-nos paz de espírito. Obrigado por partilhar estas dicas, Ana. Navegar no aeroporto pode ser avassalador, mas com estas orientações, torna-se mais gerível. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, os aeroportos têm a sinalização clara e funcionários prestativos para nos ajudar ao longo do caminho. Agradeço a sua orientação, Ana. É reconfortante saber que podemos contar com a infraestrutura e o pessoal do aeroporto. Na verdade, John. Familiarizando-nos com o layout do aeroporto e seguindo as instruções, podemos navegar por ele com facilidade. Absolutamente. Vamos tornar a nossa próxima experiência no aeroporto suave e livre de estresse, estando preparados e informados. Parece um plano, John. Viagens seguras e aproveita a sua viagem. Obrigado, Ana. Desejo-lhe o mesmo. Até à nossa próxima conversa. Cuidado! Lição 17 Reflexão sobre o exame de inglês Olá, Ana. Fez o exame de inglês. Não trabalharam muito neste termos, certo? Olá, John. Sim, fiz o exame de inglês. E não, trabalhei muito neste termos. Oh, a sério. Peço desculpa por presumir o contrário. Como foi o exame para si? Sim, está tudo bem. O exame correu bem. Estudei diligentemente e senti-me preparado para isso. É ótimo ouvir isso. Por vezes, subestimamos os nossos próprios esforços. Fico feliz que tenha estado bem preparado. Obrigado, John. É importante não julgar apenas com base nas aparências. Também fez o exame de inglês. Sim, eu fiz. No entanto, devo admitir que não me esforcei tanto como deveria fazer neste termos. Isso acontece às vezes. Nunca é tarde para melhorar e aprender com os nossos erros. Quais são os seus planos para o futuro? Tens razão, Ana. Preciso de ser mais proativo e dedicado. Planejo trabalhar mais no próximo semestre e compensá-lo. É uma mentalidade positiva, John. Estabelecer metas e esforçar-se para alcançá-las levará a melhores resultados. Absolutamente. Percebi a importância do esforço e da prática consistentes no domínio de uma língua. A consistência é fundamental quando se trata de aprendizagem de línguas. Mesmo pequenos esforços diários podem fazer uma diferença significativa ao longo do tempo. Sim, aprendi a minha lição. Não devia levar os meus estudos a sério e devia priorizar a minha jornada de aprendizagem de línguas. Nunca é tarde para começar de novo. Com determinação e perseverança, pode fazer progressos notáveis. Obrigado pelo seu encorajamento, Ana. Agradeço o vosso apoio e conselhos. De boas-vindas, John. Lembrem-se, a aprendizagem é um processo contínuo e os contratempos são oportunidades de crescimento. Vou ter isso em mente, Ana. Agradeço esta conversa. Motivou-me a trabalhar mais e a esforçar-me por melhorias. Fico feliz em poder ajudar, John. Lembrem-se, têm potencial para realizar grandes coisas. Continuem a avançar. Obrigado, Ana. As suas palavras significam muito para mim. Vamos dar o nosso melhor no próximo semestre e nos destacar nos nossos estudos de línguas. Absolutamente, John. Vamos apoiar-nos uns aos outros e alcançar novos patamares na nossa proficiência linguística. Desejo-lhe tudo de bom. Obrigado, Ana. Da mesma forma, desejo-lhe sucesso e progresso no seu percurso de aprendizagem de línguas. Até ao nosso próximo chat. Aula 18. Explorando atividades desportivas. Olá, Ana. Já experimentou a aula de basquete no ginásio? Ouvi dizer que é uma ótima maneira de se manter ativo e divertir-se. Olá, John. Sim, experimentei a aula de basquetebol. É um treino fantástico e uma forma agradável de melhorar a coordenação. Isso soa excitante. Sempre quis aprender basquetebol. É adequado para principiantes? Absolutamente. A aula de basquete atende a todos os níveis de habilidade. Ensinam os fundamentos e gradualmente constroem a intensidade. É bom saber disso. Vou definitivamente inscrever-me numa sessão e dar-lhe uma oportunidade. Ótimo. É um desporto de equipa, pelo que também tem a oportunidade de interagir e colaborar com os outros. Isso é um bónus. Conhecer novas pessoas e promover o trabalho em equipa enquanto fica em forma soa como uma situação ganha-ganha. De facto. A prática de desportos de equipa pode potenciar as capacidades de comunicação e desenvolver um sentido de camaradagem. Posso ver como isso seria benéfico. Não se trata apenas de exercício físico. Trata-se também de construir relações. Para além do basquete-bol, existem outros desportos ou atividades que recomendo experimentar. Definitivamente. Sugiro verificar as aulas de natação. A natação é um exercício de baixo impacto que trabalha todo o corpo. A natação soa refrescante. É uma ótima maneira de se refrescar e manter-se ativo durante os meses de verão. Absolutamente. Não é apenas refrescante, mas também um treino completo que melhora a aptidão cardiovascular e a força muscular. Vou definitivamente considerar entrar nas aulas de natação. Parece uma forma de exercício versátil e eficaz. É uma ótima decisão, John. Poderá desfrutar dos benefícios de nadar enquanto se diverte na água. Obrigado pela sugestão, Ana. Agradeço as suas ideias sobre diferentes atividades desportivas. De boas-vindas, John. É sempre emocionante explorar novas maneiras de se manter ativo e levar um estilo de vida saudável. Não podia estar mais de acordo. A variedade mantém as coisas interessantes e impede que o exercício se torne monótono. Absolutamente. É essencial encontrar atividades que goste genuinamente para tornar o fitness uma parte sustentável da sua vida. Sabe as palavras, Ana. Vou ter isso em mente enquanto explore diferentes desportos e atividades. Isso é fantástico, John. Lembre-se de ouvir o seu corpo e divertir-se enquanto está nisso. Vou, Ana. Obrigado pelo incentivo e conselhos. Vamos ambos continuar nas nossas jornadas de fitness e inspirar-nos mutuamente. Absolutamente, John. Juntos, podemos atingir os nossos objetivos de fitness e levar vidas mais saudáveis. Desejando-lhe tudo de bom. Obrigado, Ana. Boa sorte para si também. Até à nossa próxima conversa. Cuidado!